A ferroviária perdeu nos pênaltis e foi eliminada pela Inter de Limeira do Troféu Interior. A disputa foi ontem à noite no estádio da Fonte Luminosa. O time da casa abriu o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo. Igor aproveitou um cruzamento e colocou a bola na rede. Já no segundo tempo, a partida caminhava para o final, quando aos 44 minutos, uma confusão na área. A bola sobrou para Diego Tavares, que bateu cruzado e empatou o jogo. Fim de partida e com o placar empatado, o jogo precisou ser decidido nos pênaltis. Na primeira cobrança da Inter, Celsinho bateu no canto esquerdo de Saulo e abriu o placar. Bruno Mezenga também acertou um forte chute no canto para igualar o marcador. Léo Duarte chutou e acertou o canto direito. Didi bateu o segundo pênalti da equipe Grenat e acertou o travessão. Em seguida, Lima chutou e estufou a rede, enquanto o Afiano Neto acertou o ângulo direito do goleiro. Na quarta cobrança da Inter, Diego Tavares acertou o canto direito de Saulo. Evidal converteu a cobrança para a Ferroviária com um chute no ângulo direito de Lucas Frigieri. Na quinta cobrança, Caxito bateu do lado esquerdo de Saulo e também marcou. Nos pênaltis, a Inter de Limeira saiu vitoriosa com o placar de 5 a 3. Com o resultado, a Ferroviária foi eliminada da taça interior. A partida também foi a última do técnico Elano que deixou a locomotiva.